Após se acidentar de moto em junho de 2021, Nicole Teixeira fraturou as duas pernas e precisou realizar procedimentos cirúrgicos, pois foi diagnosticada com pseudoartrose no fêmur e na tíbia. Eu já fiz duas cirurgias no joelho, onde eu peguei a infecção no joelho, que teve que drenar e já fiz no fêmur e na tíbia e no pé também. A condição impede que os ossos fraturados se regenerem por completo e devido ao peso, Nicole precisa realizar uma cirurgia bariátrica para prosseguir com o tratamento. Eu preciso da cirurgia bariátrica para perder peso, para melhorar minha saúde. Com a mobilidade reduzida, ela precisa utilizar um andador e passa a maior parte dos dias deitada e sentada. É bem difícil por causa do peso, porque se sente muita dor. Eu vivo mais da ajuda, de parentes, de amigos, porque os remédios ficam bem caros para a dor. Os medicamentos de Nicole custam cerca de 500 reais por mês. Além disso, ela está tentando arrecadar de 30 a 40 mil reais para custear a cirurgia bariátrica por conta própria, pois pela filha do SUS, não há sequer previsão de quando o procedimento será realizado. Há um ano que eu estou esperando da rede pública, onde o médico veio a pedir pelo SUS da cidade, na Secretaria de Saúde, mas eu não obtive resposta ainda, porque é um caso de urgência. Interessados em colaborar com a cirurgia de Nicole, podem doar qualquer quantia na poupança da Caixa Econômica Federal. A agência é 0142 e o número da conta é 756-649-296-9. Para doações via PIX, a chave é o CPF de Nicole, 120-814-59671. Pedindo a ajuda da população para ajudar eu a realizar esse sonho, para poder melhorar a minha saúde, que é a cirurgia bariátrica. Pedindo a ajuda da saúde, que é a cirurgia bariátrica.